Temos aqui um comentário do DanPro18 que diz Contrata uma morega. Não, não, malta, manés, eu pedi sugestões para contratações. Eu não pedi cheats, ok? Queres tipo bué das cenas mais baratas? Utiliza o código GOZAL e ganha uns fantásticos 0% dos 480 sites do mundo. Olá, manés. Estão bons? Pronto, só para não ser sempre igual, pá. Estamos a aproximar-me-nos do final do mercado de transferências. Temos 4 dias para fazer contratações e eu pedi-vos sugestões. Aqui está a lista, não é? Não é aqui? É aqui, ok. Cá está. Agora vocês vão dizer Então, mas, GOZAL, isto é o quê? Agora, parece que é a lista do Manchester City. Temos Iniesta, temos Vidal, temos o Isco, temos o Rames. Mas nós vamos, não perdemos nada. Não perdemos nada em fazer umas propostas. Vamos ver. Isto hoje o objetivo é contratar um Galáctico, ok? Vamos começar já aqui pelo Engel. Engel, que coisa? Como ele é médio defensivo, vamos tentar dar em troca, talvez, o Palhinha. Eu sei que o Palhinha é bom, evolui bem, mas o gajo do Dortmund evolui mais. E vamos dar mais 3, 4. O João Mágico houve muito pessoal a pedir, só que eu não consigo fazer proposta tal como já tinha acontecido com o Sully Messi. Deve ser porque eles saíram do Sporting no mercado anterior. Temos aqui o Amsic, que é um tipo fixe, mas tem 2 anos a mais que o Adrien, só que também tem 2 pontos a mais que do Varol. Será que dar o Adrien em troca só por si iria dar para arranjar o Amsic? Não era mau. Não perdemos nada, depois podemos sempre voltar atrás. Por isso, já, vamos dar o Adrien. Deve ser facílimo contratar o Iniesta. O que é que a gente está a fazer? 10 milhões mais a Adrien Silva. O Thiago do Bayern é muito bom. Vamos tentar dar já o Adrien também e talvez 10 milhões já. É que estamos com um problema, é que o mercado está quase a acabar. Se eles rejeitam a primeira proposta, para fazer uma segunda já é muito apertado. Depois temos que fazer a proposta do salário ao jogador. Entramos no último dia, é muito stress. O Martial foi um dos jogadores que disseram para darmos o D-Pay em troca. E eu aceito. O Martial está a valer 57 milhões, D-Pay vale 23,5. Portanto, D-Pay mais 10. Já será uma proposta de 33,5. Mas o que é que podemos aqui? Salhanoglu. Isto seria uma boa contratação, não dando um jogador em troca. Castanhos, que vale 9,5 milhões. Vamos tentar dar 10 milhões mais o Castanhos. Porque o Salhanoglu, sendo médio e centro ofensivo, poderá jogar ali atrás do ponta-de-lança. Seria uma troca por troca, quase, no nosso caso. Rames Rodríguez, isto vai me mudar, ok? Esta contratação é daquelas que é certa, é a tira e queda. Isto o Real Madrid vai aceitar a Adrien Silva, que é o nosso jogador mais valioso. Os nossos jogadores mais valiosos são Adrien, Gelson e D-Pay. E o William. Mas o William eu não tenho cião de vender, porque o William é um animal autêntico. O William é dos melhores médios do modo de carreira do FIFA. Portanto, o William nós não vamos dar em troca por ninguém. Sentamos o Mahrez também. Vamos tentar o Alan Ruiz. Mais 10 milhões, bora. Na verdade, o Vidal também não é mau, vale 41 milhões. Se calhar com 10 milhões mais o Adrien conseguimos. Isto era lindo. O Vidal é um dos que eu até tenho algumas esperanças, vamos ver. O Shaka não está assim tão caro quanto isso. 40 milhões e tem uma margem de evolução brutal. Portanto, talvez 10 milhões mais o Adrien seja possível. Vamos tentar o Isco também, apesar do Isco já estar num patamar um bocado acima, mas... E bora tentar dar o Castanhos mais 10 milhões pelo Lucas Vazquez também. Se calhar o Lucas Vazquez nem era preciso dar tanto. Pianich vai ser 10 milhões mais a Adrien. E falta ainda o Gundogan, que eu acho quase impossível também, mas não perdemos nada. 10 milhões mais a Adrien também. Feito. E pronto, agora é carregar e avançar e seja o que mané quiser. Rezem ao nosso Messias, porque vai ser preciso. Recebemos uma proposta pelo Rashford. Rames Rodrigues não querem vendê-lo, ok? E a proposta pelo Rashford é de Nápoles de 29 milhões. Não vamos aceitar, como é óbvio. Vá, vá, vá lá, vá lá, vá lá, vá lá. Já estamos no dia 30. Responde? Ok, já estamos lá a boeda mensagem. Foi preciso entrar no último dia para termos boeda mensagens. Tudo inaceitável. Não, 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 não. Então isso aumentamos o orçamento para... Ah, 12. Então isso dermos 10 milhões mais o Palhinha por este. Nem o Tiago, este era dos que eu tinha mais esperanças. Vamos tentar 12, então. Saia no Gloo pedem 27 e meio, mas eu não tenho 27 milhões e meio. Vamos tentar dar 12 e em vez do Castanhos vamos dar o Alan Ruiz. Ora, porque é que a gente ainda pode tentar safar daqui? Vamos tentar o Vidal. Vamos fazer 12 também. Não vai dar, vai ser impossível. Eu estou a suro completamente. Tentar encaixar os últimos cêntimos. Lucas Vasquez é a mesma cena que fizemos com o Salianooglu. Vamos tentar dar o Alan Ruiz em vez do Castanhos e passar para 12 milhões. Pelo Marcial também, mas não vai dar. Isto não vai dar, duvido muito mesmo. O Amsik, eles dizem que se aumentar o valor para 19 milhões, que estão dispostos a deixar o jogador sair? Vamos tentar dar 12, mais o Adrian Silva. Chaca também, pronto. Está feito. Não vou aumentar mais propostas, tentei só aquelas menos impossíveis. Vamos lá. Faltam 10 horas para achar o mercado. O Varane foi para o Arsenal. E temos uma proposta pelo Rashford, que de 30 milhões, que não vamos aceitar, é da Roma. E uma do Leverkusen também. Não, não vendem o Salianooglu, também não levam o Rashford. Querem o quê? Ah, ah. Peraí, o Nápoles aceitou. Ok. Peraí, o Bayer também? Ok. Peraí, peraí, pera, pera, pera. Salianooglu por 12 milhões, mais o Alan Ruiz. Eu vou, obviamente, pelo Salianooglu. Porquê? Porque o Amsik, em relação com o Adrian, é mais velho. Tem mais overall, dois pontos, mas é mais velho. E aqui o Alan Ruiz, em relação ao Salianooglu, são praticamente da mesma idade, mas o Salianooglu já tem melhor overall e tem mais margem de evolução. Ainda por cima, é um tipo que marca bem livres. Ele está a pedir 60, o que não é muito. Mas vamos dar 70. Eu prefiro dar já a mais. Faltam poucas horas para acabar o mercado, então não vamos arriscar ele não aceitar, ok? Então vamos dar 75. Eu não me importo. Faltam 8 horas e meia, temos uma mensagem nova, só uma. Proposta recusada. Ok, ao menos respondeu rápido. Nós temos ainda algum orçamento, portanto vamos passar para 90. Até o Feirense já conseguiu gastar 180 mil euros em contratações neste último dia. E eu não. Duas mensagens. Contrata-se. Tau, e temos uma proposta pelo Rashford. Sevilha, 28 milhões e meio. Não. Tchau. Vem ao pai aceitar. Já estou. Isto, uma frente de ataque de luxo. Gelson, Salianooglu, Rashford, Didi, pai. Com o Deus Adrien no meio e o palhinho e ainda veio o Willian. E pronto, é na boa. Já pode acabar o mercado. Oi, o Suárez foi para a mais superioridade por 99 milhões e meio, baratinho. Olha, se calhar agora já aceitavam o Marcial, já não precisam dele. O que aconteceu? Lesão no treino, foi o Warner Bros. Aí ia de fora durante dois meses. Tá bem, temos o Rashford, né? Proposta para treinar a Finlândia, pá. Mas o que é treinar na Finlândia? O que é que é o jogador do jeito que eles têm? É o Odgaard? Não, esse gajo é Noruega, acho eu. Porque esse gajo não sei ninguém. Iam ter na mim se eu tivesse aceito. Oh, por favor, já a dizer que não estamos bem encaminhados, parece que vamos ficar aqui em desobjetivo. Epá, então estou a fazer um plantel galáctico para o Sporting. Estamos em primeiro no campeonato, estamos nas meias finais da Tata, estamos nos oitavos da Champions. Epá, vamos se alixar. Aproxima-se um clássico com o Porto. A classificação está Sporting em primeiro com 47. Braga em segundo com 41. Então, quer dizer, o Braga voltou a perder, porque nós ganhámos. Tínhamos ficado 3 pontos à frente e agora estamos 6. E o Porto vem logo ali atrás com 39. O Porto ainda tem uma palavra a dizer neste campeonato, apesar da distância, porque se nos ganhar, passa logo ali para 42. Portanto, fica a 5 pontos. Não podemos deixar que isso aconteça, portanto, isto é um jogo muito importante. É um clássico. Sporting Porto, no World Stadium. Vamos embora. O Depo 4 vai ser titular, portanto, eles provavelmente jogam com menos 1 já de início. Aia não, portistas agora vão meter dislike, porque ele marcou as chaves e agora já passou a ser buen amor. Porto segue com a bola, já se roubados. É sempre bom adversário que segue com a bola. Isto é, ainda vale a pena, ainda vale a pena. O senhor FIFA é só corrupção. Aí está, sai lá o Noglu já com a bola. Até vem cá atrás com um grande passe. Olha lá, vai espalhar, vai espalhar, vai espalhar. Para quem é que eu falo? Para quem é que eu digo coisas? Por quê? Se bem se lembram, na primeira volta também começámos a perder o ano dragão e depois acabámos por conseguir dar a volta. É o que vai acontecer aqui, ok? Aí está, Gelsa me parte rins a partir rins. Exatamente. Para lá. Isso. Epaí. Remate em jeito. Grande golo. É que nem dá em ponto sem impacto na jogada seguinte. Pumba. Remate em jeito sem hipótese. Nem gaveta. E está perfeito o empate. O nome. Opa, 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 opa. Olha, sai lá no Noglu. Olha este passe do mestre. Porquê que o jogo parou? O que é que não abriu na vantagem e ia ficar isolado? Passar a bola que eu não sei se entrar. Gelsa, muito bem. Remate. Isso. Sai lá no Noglu. É agora. A Star Wars for de grande domínio. Remate à figura. Bom esforço. Não deixem os gajos trocar aí a bola à vontade. Pá. Olha para isso, pá. Olha para isso, pá. Olha para este remate. Olha-lhe a Patrício. Palhinha para aqui. Isso. Bom passo. Grande passo. Sai lá no Noglu. Aí está. Devolve o homem. Exatamente, Palhinha. Vai esmarcar. Incrível. Que falha. Está bem, o Palhinhas não é um bom finalizador, não é? Não é que o Casillas também seja um bom guarda-redes. Mas o que é certo é que defendeu ali. Pronto. Mais portistas a meter dislike. E agora não é só portistas. É portistas e gajos do Real Madrid. Ah, adeptos do Real Madrid vão pôr dislike neste vídeo por causa disto. Bora, Adri. Cruzamento. Aí está. Remate de primeira para a China. Ai, 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 ai. Ai, André Silva. Ai, o Dev Potter e o André Silva trocaram de corpos. Palhinha. Palhinha, grande passo. Aí está a Palhinha outra vez. Mostra-lhe que o remate há bocado foi um acaso. Mas remate, ok, foi melhor. Já foi com o pé direito, já foi melhor. Ok, já passou. Já passou. Olha, que anda remate. Que anda. Opa. Ai, que este jogo está muito animado. E pai, olha a Palhinha. Palhinha outra vez. Exatamente. Geraldes. Chuta, Geraldes. Oposto. Incrível. E acaba a primeira parte, malta. Eu estou-vos a dizer. Este jogo está um jogo de loucos. Quanto a sua oportunidade, já que já houve para cada lado. Dois golos. Bolas nos postes. Isto está horrível, este clássico. Porque não vamos fazer alterações. Bora lá, segunda parte. Anda lá, equipa. Vem de pai. Já mamou. Já cruzou. Cabeceia. O que é que foi? O que é que foi? Penalti. Não, claro. Falta atacante. Já são de paro de rins e não partiste nenhum rinho hoje. Já está, já partiu. Pronto, já fez o seu papel. Mas perdeu a bola. Olha o saliano ao globo. Vamos rematar, vamos rematar. Exatamente. Bom remate, cada defesa. O gajo remata bem. Temos que apostar nisto de remates de longe com o gajo, porque é um dos pontos fortes dele. Ok, aqui é para o primeiro posto. Está lá o Semedo. É bem para ele que vai cabeceamente à figura. Atenção, olha a Yun já entra na área. Vai cruzar, mas está lá o Semedo. Como sempre. Quando é que o Semedo não está? Quando? É quando o Sporting não joga. É só... Vamos com calma. Ih, exatamente. Gelson parte de rins aqui deste lado. Ok, ok, pode ser. De pai, de pai. Olha, partiu. Não partiu bem. Ok, está aqui Rashford. Chuta Rashford. Não? Nada. Ui, atenção ao contrato aqui agora. Isto parece futsal. Isto parece futsal, só que num campo maior. Olha, olha para o Atriquio André Silva, na verdade. Porque eles trocaram de... Ah, olha para isto. Oliver Torres, Patrício, grande defesa, tira daí. Olha para isto, olha para isto, olha para isto. André Silva, ah, é o Deporto, é na boa. Vamos pôr o Ryan Gold, o Matheus Pereira e o Bruma para os últimos 10 minutos de jogo. Vamos embora. Patrício, Patrício, é tua. Isso. Vamos, 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 vamos. Ryan Gold, Ryan Gold para Rashford. Vai passar a bola. Ai, que corte. Bom passo. Exatamente. Ryan Gold. Ai, não consegue fazer a finta. Ai, a última daquinda é do Porto. Atenção. Nada de borrar a pintura agora, por favor. Não é que a pintura esteja muito bonita, mas... Acabou, pronto. Empate. Queríamos ter ganho, como é óbvio, mas não é um resultado assim tão penalizador, tendo em conta que criamos 6 pontos à frente. Portanto, possivelmente o Braga ganhou, ficámos a 4, mantemos a vantagem de 4 para o Braga. Bem, sabem o que é que é irónico? É que o Braga também não ganhou. Aparentemente empatou, portanto, basicamente, continua tudo na mesma nos 3 primeiros. E está ali o Benfica, que agora fica com uma hipótese de se aproximar do Porto. Poderá fazer 37 pontos. O que é que se passou? O Gelson Parterrinhos vai passar para 82. Não, mas o Rafa Soares passou para 76. Mais uma vez, este Rafa Soares... Epá, eu já disse isto, mas o Rafa Soares está a evoluir como ó caraças. Queres discutir salários? Olha, eu gostava de discutir, tipo, a tua finalização, ok? Mas quando decidires começar a marcar golos, poderá ser que comecemos a discutir salários. Tipo, este gajo foi contratado nesta época e já está a discutir salário. Tipo, quando um gajo assina um contrato para 4 anos, não vai passar de 6 meses de pedir o aumento ao salário, não é? Vamos então para o último jogo deste episódio. Este aqui foi um bocado mais curto em termos de jogos porque houve o mercado, etc. No próximo episódio vai ser muito importante também porque temos a eliminatória com o PSG a começar. E agora aqui sim, aqui vamos fazer algumas alterações porque, como eu disse, a meio da semana, logo a seguir temos o PSG, portanto, vamos jogar aqui com Castanhos, Bruma, Mateus Pereira, Ryan Gould aqui ao meio, Watts volta à central, passe lá que defesa direito e é isto. O Sporting na vida real tem muita mania de perder pontos com o Tondela. Vamos tentar não repetir isso, ok? Ui, ui, ei, a grande arremate. Aí está Mateus Pereira, o idoso de 87 anos a perder a bola. Os reflexos já não são o que eram, não é? Eu sei o que isso é. O 4 se forem a ver bem é o Sebastião Casacos. 4 scouts em inglês, não? Olha, sai, Anoglu! Arrebenta-los todo. Ele não é muito rápido, é verdade, ele não é muito rápido, mas faz bons passos, já ouviram? Oh, grande assistência. Castanhos, vai marcado, já está. Aqui, se calhar, podemos começar a discutir o teu salário, assim. Se fizeres mais 88 destes, 88, podemos começar a discutir-se no aumento. Boa. Olha aqui, Ryan Gould. Era Ryan Gould? Acho que era. Olha o look. Olha o look. Grande remate. Castanhos outra vez. Castanhos outra vez. E é gol. É gol. O Castanhos, eu disse que o gajo tinha que começar a marcar e ele começou. Portanto, faltam 88, faltam 87. Vamos passar, grande passo. Bruma! Uma! E é o passo lá que lesionou-se. Não temos defesa direito no banco, só temos esquerda. Vai ter que ser o Jefferson. Esse caso é bom. Bom cruzamento. Ui, bom cá. Olha. Vamos lá, champignon. Vamos lá, champignon. Vamos lá, champignon. Grande ramado de champignon. Mateus Pereira, cruzamento. Boa. Ah, e ele lá um tipo de cabeça que eu não vi quem era. Boa. Boa. Onde é que está o... Ah, ok. Vamos lá. Mateus Pereira, marca. A barra, claro. Sabem como é que é? Os idosos de 87 anos começam a perder a visão, já não têm muito boa pontaria também. Está a nossa ainda. Está a nossa ainda. Está a nossa ainda. Jefferson. Deve ter passado perto. Bem, 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 bem. Ih, que finta. Muito bem, bruma. Isso. Ih, bom golo, champignon. Está bem. 3-0. Bom jogo. Missão cumprida. Está feito. Mais uma vitória. Seguimos na frente. Imparáveis. Outra coisa que também está imparável é ali a minha pontuação de treinador. Sempre para descer. Imparável. Para baixo. Hã? Só mais um último treininho para acabar. Ih, agora evoluíram, bue. Olha, o Semedo passa para o 83. O Gelson passa para o 82. Espero que tenham gostado deste vídeo. Muito obrigado por todo o vosso apoio. Já sabem. Muito obrigado por todas as sugestões que deram no vídeo anterior. O vídeo anterior teve, tipo, mais de 300 comentários. Foi brutal. Muito obrigado. A sério. Até à próxima. Fiquem bem. E que o Marejo esteja convosco. Tchau. Por exemplo, está aqui o que diz. Vai ver o vídeo de como contratar o Messi por 0€. Pronto. Pronto. É pá. Não custa muito. É sugestões para o jogador. Tipo, ok. Isto sim. É uma sugestão decente. Agora, Marejo, o que é isso? Marejo, quer dizer que é que ganha Champions já na primeira época? Qual é que é a piada de fazer um campeonato assim?